Espírito Santo, vim de mim Calma em mim Espírito Santo, vim de mim Calma em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vem de incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incenderei a minha alma Incenderei a minha alma Incenderei a minha alma Senhor Espírito Santo, vim de mim Calma em mim Espírito Santo, vim de mim Calma em mim Calma em mim Calma em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão De toda opressão Vim de incendiar Traz fogo do céu Deste lugar Deste lugar Incenderei a minha alma Incenderei a minha alma Incenderei a minha alma Senhor Senhor Espírito Santo, vim de mim Calma em mim Calma em mim Saúde Só por ti Jesus Quero Me derramar O rio se entrega pro mar Me derramar de amor Vem, Espírito Vem, Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Situações E circunstâncias Me fazem temer E desistir Mas as promessas do meu Deus Não morrem jamais E mostram quem eu realmente sou Tudo que eu faço E tudo que é meu Tuas palavras Liberam minha fé E o que declaro Muda situações Eu vou viver Cada promessa Não há De tudo que Deus me prometeu Passa o tempo que passar Sei que eu vou conquistar Deus com seu amor se moverá Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Jesus amado Jesus amado Como um barro Nas mãos de um goleiro Compre minha vida Faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso do meu Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar Minha hora vai chegar